Música Havendo número legal sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos. Vamos à sessão ordinária, que, conforme a edital de convocação, então, passamos às emendas de plenário. Projetos de relatoria do deputado Fred Pacheco. Emendas de plenário ao projeto de lei 3211 de 2017, autoria da deputada Márcia Giovanni, que dispõe sobre a fixação de placas informativas sobre a adoção de nascituro nas unidades de saúde da rede pública e privada. O parecer do deputado Fred Pacheco é contrário às emendas. Em discussão. Não há vendo quem quer discutir. Espera aí, presidente. Aqui está diferente. É contrário. Ah, alterado. Ele atualizou ontem, no final do dia. Contrário, parecer contrário. Para discutir, presidente. Para discutir, deputado Serafini. Senhor presidente, na verdade, estou vendo aqui o conteúdo das emendas do deputado Yuri, e são emendas que vão no sentido do respeito à política da entrega voluntária, né? Quando a mãe não deseja ter um... avalia que não tem condições de cuidar da sua criança e entrega para a adoção. Eu não entendi por que o parecer é contrário. Então, porque eu acho que as emendas são boas, contribuem com o debate. Eu já fiz uma cartilha sobre esse tema, acho que é um debate importante. Às vezes as mulheres engravidam, né? Sem ter vontade, avaliam que não tem condição de ter o filho, e entregam para a adoção, né? Entrega voluntária, que se chama. A gente ainda tem muito preconceito na nossa sociedade sobre isso. As mulheres são criminalizadas, se abortam. Se não abortam, são estigmatizadas, se entregam para a adoção. Então, a avaliação é que as emendas contribuem com o projeto. Deputado Serafini, quer apresentar um voto contrário, divergente, então? Eu dou um voto divergente, favorável às emendas. Então, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os dois votos, né? O voto contrário às emendas, e o voto do deputado Serafini, favorável às emendas, como vota a deputada Verônica. Eu voto contrário também, presidente. Voto contrário. Deputado Carlos Mink. Votando contrário, está votando favorável às emendas. Não, eu não entendi. Vossa Excelência vota contrário ou favorável às emendas? Vossa Excelência foi favorável às emendas? Eu também tinha entendido favorável às emendas. Um voto favorável, um voto com a divergência. O deputado Serafini. O deputado Mink. Bom dia, presidente. Bom dia. O deputado Val jogou uma fake news aqui, que durou dois segundos. Ele disse que a Vossa Excelência estava engarrafado na Avenida Brasil. Eu ia até abrir e fechar a sessão, como eu faço habitualmente. Um segundo depois, a Vossa Excelência entrou no recinto. Foi a fake news mais breve que eu já vi nos últimos tempos. Durou exatamente um segundo. Agora, sobre o assunto, estou vendo aqui que, no essencial, o projeto, de alguma maneira, contempla isso. Mas as emendas precisam mais e não prejudicam. Portanto, eu vou também votar favorável às emendas. Seguindo aqui o Serafini, a Verônica, as emendas do deputado Yuri. Não prejudicam o projeto, precisam melhor. Deputado Luz Paulo. Presidente, olha só. A autora, deputada Márcia Giovanni, ela propõe que sejam fixadas placas informativas sobre a adoção de nascituro. Nascituro é aquele que ainda vai nascer. Esse é o cerne do projeto. É o projeto. Ainda vai nascer. O deputado Yuri quer que bote a adoção de recém-nascido ao bebê. Mata o projeto original. Exato. A gente poderia botar o recém-nascido ao bebê mantendo o nascituro, pô. Exato. Entendeu? Então, eu... Porque nascituro é diferente. Eu tenho dúvidas se legalmente existe essa questão da adoção do nascituro. Pode haver. Porque depois que nasce, a mãe pode mudar de opinião. Se me permite uma parte do deputado Luz Paulo, isso reduz, inclusive, a incidência de aborto. Eu vou pedir vista do projeto, presidente, tirar essa dúvida, porque eu não tenho nada contra essa possibilidade. Já está em votação, deputado Serafine. Acho que se tiver acordo, senão tudo bem, a gente vai para a votação. Eu tenho dúvidas dessa possibilidade da adoção, porque quando tem o momento do nascimento da criança, é muito comum a mulher mudar de ideia sobre isso. Então, eu não sei se já existe. Isso é uma coisa que prevê acompanhamento psicológico. Legalmente, eu tenho dúvida. Agora, se vossas excelências não tiverem dúvida, eu mantenho meu voto divergente e a gente vota. Agora, legalmente, eu tenho dúvida se existe essa figura jurídica da adoção quando a criança ainda está no feto. Até porque... Ainda está na ingestação. Até porque hoje a adoção não é mais como era antigamente. A adoção não é mais de família para família. Isso é considerado, inclusive, um crime. A adoção é entrega para a adoção. Então, eu tenho essa dúvida. Por isso, parece que as emendas são corretas. Mantenho. Só para deixar claro, deputado Luz Paulo, eu sei que está na fala de vossa excelência, no voto de vossa excelência, mas a Lei Federal 13.509 de 2017, a Lei da Adoção, altera o Estatuto da Criança e do Adolescente e inclui a entrega voluntária e prever a adoção de nascitura, inclusive. Presidente, eu queria só completar meu voto. Assim posto, eu estou votando favorável às emendas com subemenda. Com subemenda. emenda, tanto na emenda, quanto nos dizeres, incluindo também... Desculpe. Na emenda, incluindo... Desculpe, novamente. Tanto na emenda 1, quanto na emenda 2, na emenda e no artigo 1º, incluindo a palavra também nascituro. Então, é favorável com subemenda, emenda 1 e a emenda 2. Favorável às emendas com subemenda 1 e a 2. É o meu voto, senhor presidente. Deputado Luiz Paulo, já antecipo que eu vou votar com vossa excelência pelo parecer contrário, aliás, pelo parecer favorável com subemenda. Deputada Célia. Eu acompanho também, não é favorável, com as subemendas. Perfeito. Então, 3 a 3. Eu vou dar o voto de desempate. Vou votar pelo parecer exarado pelo deputado Luiz Paula, que ainda é claro relator do vencido. Só para fazer um adendo aqui, a questão de procedimento, essa questão de não permitirmos vista durante o processo de votação, a gente adotou em sessões anteriores, por um motivo, não era nem o caso agora, porque, nesse caso, havia um comum acordo, enfim, mas isso inibe aquela prática do indivíduo, do deputado, ver que está perdendo um determinado projeto e até deputados que, atualmente, não vêm à CCJ, um suplente que não tem o hábito de vir, vêm para um projeto específico, vê que está perdendo a votação e pede vista para criar obstáculos aos trabalhos. Então, é prudente que a gente siga a questão processual aqui que a gente já tem feito. A gente adotou mesmo esse procedimento, é verdade. Então, proclamo o resultado, declarando o deputado Luiz Paulo o relator do vencido e destaco a nobre, ilustre presença do nosso procurador-geral da casa, doutor Robson, que muito nos honra, nos invaidece aqui, presidente de vossa excelência, querendo fazer uso da palavra, fique à vontade e à disposição. Muito bom ter vossa excelência aqui, doutor Robson, tem sido um grande parceiro da CCJ, e do plenário como um todo, na edição da formulação das pautas, mas tem dado um toque de qualidade em muitos pareceres e dado opinião em muitos pareceres, sempre muito acessível. Então, fica aqui o reconhecimento. Eu queria me associar a esse reconhecimento, dizendo que o procurador Robson é um dos poucos que procura e acha. Porque tem muitos procuradores que passam a vida procurando e não acham. Olha aqui, de procurador de casa legislativa, o deputado Mink entende. Procurador e achador. Queria também me associar ao cumprimento. Deputado Carlos Mink, eu vou acusar o senhor de plágio. Porque nos meus discursos, sempre que eu litigo com a procuradoria, eu falo exatamente isso. Que se eles acharem, eles perdem o emprego, não são mais procuradores. Elogio da... Mas o vosso sentimento da sua expressão é ligeiramente diferente, que é mais crítico. O meu era mais elogiativo. Mas eu falei a douta procuradoria do Estado, não falei a douta procuradoria da Assembleia Legislativa. Eu estava me referindo à nossa. Eu estava me referindo à nossa. Doutor Robson, o senhor não é tão bom quanto o procurador da Câmara Legislativa do Rio de Janeiro. O projeto número 2 da pauta trata-se do PL 12.86 de 23, de autoridade do deputado Fred Pacheco, que altera a lei 9.374 de 21 de julho de 2021, que dispõe sobre a dispensa de servidores públicos estaduais ou contratados responsáveis por crianças de até 12 anos incompletos na forma em que menciona. O parecer é pela legalidade com emendas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam a pergunta são como estão. Aprovado. 3 da pauta. Projeto de lei 20.33 de 23, de autoridade do deputado da Carla Machado, que estabelece medidas para incentivar a aquisição de leite e derivados oriundos da agricultura familiar e produzidos no território fluminense para estabelecimentos públicos e estaduais da educação básica. O parecer é pela constitucionalidade em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, senhores que aprovam, permitação como estão. Aprovado. 4 da pauta. Projeto de lei 27.91 de 23, de autoria do deputado Carlinhos BNH, que dispõe sobre a exploração de receitas alternativas, complementares, acessórias, de projetos associados provenientes da exploração concessionária de serviço público metroviário. Presidente, pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Luiz Paulo e deputado Carlos Mink. Senhor presidente, eu vou pedir vista. Perfeito. Porque a lei das concessões, que é de 97, por aí, ela é lei de origem do executivo. E a gente tem que refletir se isso também não mexe no contrato estabelecido. Perfeito. Porque isso pode dar uma confusão dos 600. O sistema de transporte sob trilho já está um horror. Não é o caso aqui do metrô, mas a Supervia já quer devolver a concessão porque o serviço que ela presta é péssimo. Então, a gente tem que ter cuidado com essas questões. Então, eu queria pedir vista para o... Deputado Luiz Paulo, antes de passar a palavra para o deputado Mink, claro que a vossa excelência tem a vista deferida, mas só para dizer que o parecer é pela anexação de um projeto de lei de autoria do deputado do Carlos Mink e da deputada Ana Paula Richuan. Na minha pauta está dando constitucionalidade. Então, só para dizer que teve uma alteração ontem dos pareceres. Então, retiro a vista. Há um projeto similar da autoria do deputado Mink. Retirei a vista. Então, deputado Mink, o parecer é pela anexação ao projeto de vossa excelência. o presidente, o presidente, o presidente, o meu pedido era exatamente em vista disso, da anexação. Então, vamos votar. Não, mas espera aí. O deputado Carlinhos do BNH, meu xará, ele... A gente conversou, obviamente, com ele, como a gente costuma fazer quando vai pedir uma anexação, e ele até concorda, mas ele disse para eu pedir vista para uma sessão para ver se ele consegue fazer alguma adaptação. Então, embora eu até concorde com o parecer da anexação, por uma questão do pedido... Essa bonomia compete à V. Exª, eu não posso interferir nela, mas o parecer, de fato, o projeto de V. Exª é exatamente igual. Aliás, o projeto dele é exatamente igual ao de V. Exª. Eu também acho, mas por uma questão de ele ter realmente me pedido. Lealdade processual. Por cima sem meu xará. Então, eu peço por uma única sessão, dizendo já que eu concordo com esse parecer. Eu concordo com esse parecer. Está bom, presidente? Fechado. Então, o projeto com vista ao deputado Mink, saudar... Por uma única sessão e a pedido do autor. Perfeito. Então, saudar o deputado Vilício Cosolino. Passemos, então, ao item 5 da pauta, ao PL 30... O projeto com vista, então, ao gabinete do deputado Carlos Mink. Projeto 5 da pauta. Projeto de lei 3064, de 24, de autoria do deputado Samuel Malafaia, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o dia estadual da celebração da amizade entre Brasil e Israel. O parecer é pela legalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Então, aprovado. Presidente. Pois não, deputado Serafini. Só registrar aqui a minha abstenção nessa votação. Acho que o Estado de Israel é um Estado legítimo. E torcemos para que o Brasil tenha relações de amizade com todos os Estados do planeta. Mas, no momento em que está havendo uma guerra, em que Israel está usando força desproporcional contra o povo palestino, eu prefiro me abster dessa votação. Registrar a abstenção do deputado Flávio Serafini, por favor. Presidente, rapidamente. Registrar e publicar a abstenção. Quando publicar o aparecia, publicar a abstenção do deputado Serafini. Rapidamente. Deputado Carlos Mink. Não, só em função do que levantou o deputado Serafini, eu quero dizer o seguinte, que há que fazer uma distinção, falo sempre com o deputado Luiz Paulo sobre isso, temos a mesma posição sobre isso, entre a questão de governo e a questão de Estado. O Estado foi, inclusive, até ou teve uma iniciativa brasileira, em 1948, então, Oswaldo Aranha. Em suma, eventuais barbaridades cometidas pelo governo têm um repúdio até de uma boa parte da população de Israel. Então, essa confusão entre Estado e governo não é uma confusão boa. porque, então, por exemplo, alguns poderiam querer atribuir a todos os brasileiros as barbaridades que foram cometidas nos últimos anos contra a Amazônia, por exemplo. Nós todos somos responsáveis. Na verdade, não é bem assim. Então, eu queria dizer que eu sou favorável ao projeto e também, claro, repudio agressões completamente desproporcionais, mas não vejo que se deva confundir a questão de Estado com a questão do governo. Então, só para dizer, declarar o apoio ao projeto. Presidente. Deputado Luspaulo. Deputado Cláudio Caiado, seja bem-vindo. Tomar assento aqui, V. Exª. Aleluia. Faz favor. Tomando a bronca do seu líder. Merecida. Merecida. Nos deu o prazer da sua companhia. Senta aí, meu irmão. Senta aqui, ó. Está uma cadeira para o deputado... Fechado. Presidente. Desculpa, deputado Luspaulo. Muito similar à fala do deputado Carlos Mink, o governo de Israel hoje só se mantém por causa da guerra. Porque, se não tivesse guerra, a população de Israel já tinha derrubado esse governo. Então, temos todos nós uma visão crítica a esse governo, que acabou de fazer outra atrocidade e reconheceu a atrocidade que cometeu. Agora, o povo de Israel e o povo brasileiro sempre tiveram relações cordiais e de amizade. A gente não pode julgar uma população pelo seu ditador de plantão. Então, estou aqui justificando porque também estou mantendo o voto, que é da amizade entre Brasil e Israel, entre o governo X e Y. Perfeito. Obrigado. Registrados as manifestações. Já foi proclamado o resultado. Registrada a abstenção do deputado Flávio Serafini. Item 6 da pauta, projetos de relatoria do deputado doutor Serginho, projeto de lei 868 de 23, de autoria do deputado Anderson Moraes, em que aplica-se a margem de preferência nacional às licitações internacionais realizadas no Estado do Rio de Janeiro, na forma que eu menciono, para ser original do relator deputado doutor Serginho, é pela constitucionalidade, em discussão. Presidente. Para discutir, deputado Luiz Paulo. Olha só. O doutor Serginho, seguramente, é um hábil advogado. Evidentemente, não sei se é um hábil advogado constitucionalista. A lei das licitações e contratos, 8666, que é citada no texto, ela já foi profundamente alterada e substituída. Isso aí. E o governo do Estado sempre pode e poderá, e não tem nem outra alternativa, que não obedecer as leis das licitações e contratos, tem o número que for, porque é nacional. Então, a razão pela qual, doutor Serginho, com respeito, deu o parecer pela constitucionalidade, eu quero pedir vista. Eu ia dar um parecer divergente pela inconstitucionalidade. Pois é, mas eu ia pedir vista para fundamentar o parecer da inconstitucionalidade, porque me parece que ele transborda o projeto dos seus objetivos. Eu concordo. Eu concordo com esse sentido. Eu também concordo com essa visão. Deputado Luiz Paulo, acho que vai haver unanimidade. Está me parecendo. Presidente. Eu tenho uma dúzia, talvez V. Exª. Luiz Paulo possam me ajudar a entender. Pelo que eu entendi, nas licitações no Brasil, é possível se aplicar ou não a margem de preferência nacional. Pelo projeto do deputado, na verdade, pelo que eu entendi, ele está colocando que, nas licitações realizadas no Estado do Rio de Janeiro, vai necessariamente se aplicar. Então, ele está tirando uma questão, digamos assim, de uma discricionalidade, para que o Estado do Rio de Janeiro passe a aplicar sempre como forma de estimular o investimento, o desenvolvimento da indústria local. Eu não sei qual seria a natureza da inconstitucionalidade. Olha só, deputado, existe um decreto federal que diz que essa margem já é 10 pontos percentuais. Por isso que, inicialmente, eu ia pedir vista para poder fundamentar, e não dar o voto, porque tem esse decreto, que eu não tenho o número aqui, mas posso tentar verificar, o decreto que regulamenta a 14.133. Mas essa margem se aplica obrigatoriamente a toda a licitação? Sim, porque é uma lei federal, ela está relumentada pelo decreto, vale para o Brasil inteiro. Presidente, eu gostaria de pedir vista conjunta. Porque ela vale para o Brasil inteiro, eu entendi, deputado. A minha dúvida não é essa. A minha dúvida é se ela é aplicada, necessariamente, a todo o processo de estatuação. Já que o deputado Serafine levantou a dúvida, eu ia pedir vista, o deputado Vinícius Consulio está pedindo, melhor a gente pedir vista, fundamentar os nossos pareceres, o senhor traz a porta na próxima. Eu conversava aqui com o procurador doutor Robson, sobre o tema da nossa competência, assim como outras matérias, outras políticas, é tema concorrente à questão da licitação, claro que a gente tem que respeitar as normas gerais de direito, e, sobretudo, à legislação federal, mas é possível que o Parlamento Estadual crie regras que não sejam afrontosas à legislação federal. Subsidiárias. Regras subsidiárias. Então, é uma discussão importante da gente enfrentar, embora eu já tenha o meu convencimento, mas é uma discussão importante sobre o tema constitucional da gente enfrentar. Então, o projeto com vista, está com boa excelência também, deputado Serafine? Projeto com vistas a deputado Serafine, deputado Cosolino e deputado Luiz Paulo. Obrigado, meu irmão. Obrigado pela presença. Que seja constante, pô. Volto sempre. Passo, então, ao projeto 7 da pauta, projeto de lei 2460, de 23, de autoria do deputado Tiago Rangel. Altera a lei estadual 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir o dia do cabelo maluco no calendário estadual do Rio de Janeiro. O parecer do deputado doutor Serginho é pela constitucionalidade em discussão... Vossa Excelência entende cabelo maluco, deputada Verônica. Não sei nem o que dizer. Deputado Luiz Paulo, Vossa Excelência é especialista em cabelos, não? Deixa eu só falar com ela. É a única especialidade que falta. A procuradoria tem alguma opinião sobre o projeto de lei do cabelo maluco? Olha só. Deputado Luiz Paulo. Presidente, o senhor sabe que eu sou careca, não é? Minha escassez de cabelo... Eu estou careca de saber que Vossa Excelência é careca, deputado Luiz Paulo. Mas eu, particularmente, não gosto do rótulo. Para entrar em dia. A palavra maluco... É um termo depreciativo. Depreciativo, preconceituoso. Quer dizer, um cabelo que não esteja dentro do padrão é maluco? Porque está de dia do cabelo maluco. Sim, mas não importa que seja penteado. É fora do padrão. Ele está se referindo... Vossa Excelência me consegue uma parte. Tudo aquilo que não é fora do padrão é maluco? Eu não gosto do projeto. Deixa eu falar uma coisa rapidinha aqui. Eu sei, querido, mas eu não gosto do termo. Os penteados existem. Eu não gosto é do termo. Claro. Por favor, Carlos. Não, é que eu não estava... Na mesma linha. Eu estava aqui no meu espírito santo de orelha discordando dele. Da mesma linha, presidente. Na mesma linha do Luiz Paulo, a nossa assessoria procurou no dicionário a expressão maluco. Então, a expressão maluco é substantivo masculino. Aquele que sofre distúrbios mentais. Doido, louco. Ou aquele que procede como alienado mental. Tonto, tonto, gira. Então, isso é o que está no dicionário sobre o maluco. Então, a ideia, entendo eu, deputada Verônica, que a intenção do projeto é boa. É impedir a discriminação de pessoas que usam cabelo diferente. A expressão maluco, o Luiz Paulo foi nesse ponto. Ela é depreciativa. O dicionário diz o que quer dizer isso. E cabelo está na cabeça, não é? O maluco é na cabeça, não é? A minha ideia seria fazer uma emenda. Uma emenda modificativa, uma emenda substituindo o cabelo maluco por cabelo criativo. Cabelo criativo. Deputado Mink, me permite uma parte do aparte? A parte do aparte. Eu até entendo e acho muito louvável sempre, talvez V. Exª seja um dos membros aqui, com o maior esforço sempre, e demonstrou isso agora num projeto de sua autoria, que estava sendo preservado. V. Exª foi o proponente de uma medida nossa para tentar salvar um projeto de um colega que vai na contramão do seu. Ou seja, V. Exª é louvável o seu altruísmo e o seu esforço sempre de tentar salvar projetos de colegas. Agora, projeto de dia, quando a gente faz emenda para mudar a denominação do dia, a gente acaba alterando o conceito original do autor. É verdade. Eu, em que pese toda a discussão e até a brincadeira, respeito a iniciativa de qualquer parlamentar, mas as iniciativas têm que ter o mínimo de amparo dentro do regimento. O artigo 84 do nosso regimento é claro que as proposições não podem ser, por óbvio, a linha 1, antirregimentais, e o próprio regimento diz que as proposições têm que ser críveis, possíveis de serem estabelecidas no mundo jurídico e de fácil entendimento, de fácil compreensão, que não gere dúvidas. Um projeto desse, por si só, já gera dúvidas. Não tem nada de ser vangloriado. E V. Exª traz à colação também um argumento que eu não sou de muito mimimi, não sou adepto ao politicamente correto, mas, com a expressão maluco, é uma expressão depreciativa. E aí também o próprio artigo 84 fala que as proposições, fazendo menção à linha 4, que contém expressões ofensivas, depreciativas, a quem quer que seja. Artigo 84, a linha 4 do regimento. Tem razão. Então, com base nesses dois, eu vou dar um voto pela prejudicabilidade da matéria em razão desses artigos que eu apresentei. Isso sugere ao autor de reapresentar, de entender o sentido do projeto, de reapresentar com uma outra denominação que nós todos votaremos favorável. Se não vira moda esses projetos estapafúrdios, digamos assim, com todo o respeito, exóticos, com todo o respeito ao deputado... Quem é o autor? Tiago. Mas a gente tem que respeitar a questão da juridicidade do projeto. Eu acompanho. Então, eu vou apresentar esse voto, colocar em votação, já que a gente tem o hábito aqui de registrar, por mais que o parecerista não esteja presente, mas foi cantado o voto dele, mas eu estou apresentando o voto pela injuridicidade. Deputado Cozolino, em votação. Senhor presidente, eu vou acompanhar o parecer pela constitucionalidade. Deputada Verônica. Eu vou acompanhar o parecer de vossa excelência. Deputado Carlos Mink. Também acompanhando de vossa excelência com o suplemento de informar o autor que a intenção é boa e que ele refaça o projeto. Perfeito. Deputado Serafini. Presidente, confesso que hoje eu estou com muitas dúvidas. Aleluia! Sinal de sanidade. Essa questão do cabelo maluco é uma brincadeira que surgiu na internet, na comemoração do Dia das Crianças, onde as crianças passaram a colocar seus cabelos com penteados, digamos assim, fora dos padrões. Exótico. Colorir, fazer formatos diferentes, etc. É uma brincadeira. Eu não sei se caberia ter um dia por uma brincadeira que surgiu na internet que a gente não sabe nem se vai perdurar colocar no calendário oficial do Estado. Porque eu não vejo uma pegada discriminatória no nome, mas eu tenho dúvida se cabe uma brincadeira sazonal se transformar. Então, eu vou acompanhar o voto de vossa excelência. Sinto falta o deputado Fred aqui, que, além de careca, é especialista, como vossa excelência, em saúde mental e seria oportuno o voto dele. Deputado Luiz Paulo. Eu já externei a minha opinião. Eu acompanho vossa excelência. Deputada Célia. Acompanho vossa excelência também com esse adendo, para que a gente não altere o nome sem entender o sentido. Então, vou proclamar o resultado. Deputado, por seis votos a um, venceu o parecer da injuridicidade, e eu me designio no relator do vencido. E aí tem outro aspecto. Concordo que o projeto não vai nesse sentido, discriminação e tudo mais, mas aí vou para uma pauta de vossa excelência, pauta da deputada Verônica. Num dia desses, de comemoração, vira calendário, aí resolvem pegar um penteado afro e denominar como um cabelo maluco. Vai ser o ensejo, vai ser o gatilho para uma série de outros problemas que envolvem racismo, que envolvem preconceito, e uma discussão muito maior gerada por nós numa lei, como disse o deputado Mink, qual foi o termo com excelência exótica dessa? É, com a orientação dele refazer. Então, passo ao item 8 da pauta, projeto de lei 2250, de 23, de autoria do deputado Cláudio Caiado. Cria critérios para garantir a transparência para as políticas habitacionais de interesse social e dá outras providências. O parecer do deputado Fred Pacheco é pela constitucionalidade. É em discussão. Presidente, por favor. Deputada Verônica, deputado Cozolino. Presidente, só para ver, fazer uma verificação, que a gente identificou aqui uma lei, a Lei 9534, de 29 de dezembro de 2021, que guarda-se muita similaridade com essa iniciativa. Eu queria só que fizesse a verificação. Senhor presidente, sobre a prejudicabilidade arguída pela deputada Verônica, eu já tinha anotado, é uma lei de autoria do deputado Valdé Carneiro e da deputada Renata Souza. Eu entendo que o deputado Cláudio Caiado, ele traz novos elementos. Eu gostaria de pedir vista, porque eu entendo que se fizer emendas alterando a lei já existente, pode ser que dê para salvar o projeto. Eu também tenho uma lei que acabou de ser aprovada, a Lei 10.193, que institui o censo de déficit e inadequação habitacional. Essa lei também traz alguns critérios que estão elencados pelo projeto de lei do deputado. Então, o meu pedido de vista é nesse sentido, de conciliar todos esses institutos e impedir esses conflitos. Presidente. Deputado Luiz Paulo. Eu queria sugerir ao deputado Vinícius Cosolino que considerasse a lei original que criou o FEIS também, que é de autoria do deputado Luiz Paulo e Gilberto Palmares. Com certeza, deputado. Para mim, não pedi vista junto, o senhor já pediu para considerar essa também, eu não sei o número do decor, mas é a lei de criação do FEIS. Dever de casa anotado, deputado. Obrigado. É a Lei 9.643, né? Em 22. Não. Não, aqui a deputada Verônica faz menção a essa, né? É, mas tem a lei do FEIS. Não, não. Não, não. 9.534. 9.534. 9.534, de 2021. Então, um projeto com vistas ao deputado Cosolino, prudente às vistas, à vista requerida. De fato, é um tema sensível com várias leis anteriores, importante à vista do deputado, atenciosa aí, do deputado Vinícius Cosolino. Item 9 da pauta é o PL 2059, de 2023, de autoria do deputado Renato Machado, que dispõe sobre a prioridade na realização de exames de saúde para pescadores e marisqueiras que exerçam atividade de modo artesanal no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. O parecer do deputado Filipe Raves foi pela constitucionalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Item 10 da pauta é o projeto de lei 2998, de 24, de autoria do deputado Rafael Nobre, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Rio de Janeiro o dia do artista da Baixada Fluminense. Para aparecer, deputado Luiz Paulo. Apareceu foi pela legalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Item 11 da pauta. Foi retirado de pauta a pedido do relator, deputado Guilherme de Larolle. Item 12 da pauta. Projeto de lei 5.618, de 22, de autoria do deputado Samuel Malafaia, que obriga a aplicação de toda e qualquer vacina constante no Plano Nacional de Imunização aos imigrantes, mesmo que estejam sem documentação legal no Estado do Rio de Janeiro. Aparecer é pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. O projeto é salutar, né? É salutar. Se as doenças são endêmicas, não importa se é imigrante, se esteja regular ou não. Está vivo no território nacional, tem que ter vacina. Exato. Afeta os outros também. Item 13 da pauta. Projeto de lei 5.619, de 22, de autoria do deputado Samuel Malafaia, que estabelece diretrizes para profissionalização e reinserção no mercado de trabalho de pais ou responsáveis por pessoas com deficiência em caso de falecimento destes cujo o cuidado e do tratamento tenha sido em período integral e da outras providências. Parecer é pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. 14 da pauta. Projeto de lei 423, de 2023, de autoria do deputado Bernardo Rossi, que dispõe sobre a criação de programa de georreferenciamento para o monitoramento das construções em área de risco no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Parecer pela constitucionalidade com emendas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Item 15 da pauta. Projeto de lei 859, de 2023. Autoria do deputado Elton Cristo, que institui o programa de proteção à policial civil gestante e lactante. Parecer foi alterado pela anexação ao projeto de lei 3226, de 2020. É um projeto de lei de autoria do deputado Rosenberg Reis. Em discussão. Presidente. Para discutir. Deputado Máximo Alberto, não tinha também um projeto dessa natureza? Me parece que sim, mas o projeto do deputado Rosenberg é anterior. Agora, será que é prudente? É o mais antigo. Então, é o mais antigo. E tem essa informação também. Ele pega todos os agentes de segurança, não apenas a policial civil. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. O projeto foi anexado ao PL 3226, de 2020. Item 16 da pauta. Projeto de lei 1129, de 23, de autoria do deputado Samuel Malafaia, que dispõe sobre a implantação de adesivos de sinalização nos veículos de transporte público coletivo e intermunicipal, para indicar a localização do ponto cego aos ciclistas e demais motoristas e dar outras providências. O parecer é pela constitucionalidade com emendas. Em discussão. Não tem norma para isso, não? É, deve ter que perguntar agora, deputado Luiz Paulo, que é o nosso especialista em trânsito. De fato, a pesquisa que a gente fez aqui, deputado Luiz Paulo, não tem norma específica nem resolução do CONTRAN. Tem uma norma no município do Rio de Janeiro, falando sobre o ponto cego, que é uma medida de proteção a ciclistas. Então, ele está fazendo, propondo uma lei estadual que segue a lógica da municipal. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Item 19 da pauta. Projeto de lei 1964, de 23, 16, não, desculpa, 17. Projeto número 17 da pauta, me perdoe. É o projeto de lei 1232, de 23, de autoria do deputado Alain Lopes, que institui o circuito turístico do tiro desportivo e de defesa no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Parecer é pela constitucionalidade com emendas. Em discussão. Presidente. Para discutir, deputado Luiz Paulo. Eu sou especialista e eu não sou nessa área. Presidente. Tiro desportivo e de defesa. Agora, se o tiro é esportivo, não é de defesa. É que a modalidade esportiva, é tiro desportivo e de defesa, por conta... É igual, fazendo um paralelo, uma metáfora às artes marciais, jiu-jitsu, desportivo e de defesa pessoal. É porque está englobado na prática a defesa pessoal também. Por isso que a modalidade ganhou esse nome, de defesa. É um nome consagrado pelo desporto, pelas associações. A minha implicância é com a defesa. Presidente, me permite. E tem essa questão também do tiro de defesa tático. Existe, inclusive, uma competição específica que consiste justamente na competição de tiro desportivo. Eu falo por competir. Você tem os alvos fixos, que é uma modalidade. E tem outra modalidade, que é uma simulação de um cenário, onde são as silhuetas humanas do sequestrador, a silhueta do outro indivíduo, e você circula com o tempo, com o juiz atrás. Ele circula por todo o cenário. E aí, esse é defesa tática. Também é outra modalidade esportiva, com o campeonato nacional e internacional. Ambos são de esporto. Deputada Verônica. Presidente, eu não estou com tantas dúvidas quanto o meu colega deputado Flávio Serafini. Hoje ele acordou, assim, em dúvidas. Mas a explicação de vossa excelência foi uma explicação, de certa forma, elucidativa. Mas, mesmo assim, eu, nesse item específico, continuo com dúvidas. Porque, como eu não conheço a modalidade, não sei exatamente, quer dizer, a coisa esportiva, ok, mas a coisa de defesa, aí tem outras legislações que, evidentemente, amparam esse tipo de prática para tiro, para treinamento, para preparação. Então, eu, por estar ainda em dúvidas do que de fato significa isso, porque se fosse criação de um circuito para uma prática esportiva somente, ok. Mas se isso serve também, de alguma forma, para preparar para uma defesa pessoal, o que serve como defesa pessoal também pode servir para ataque. Então, por não conhecer o escopo do projeto, não ter lido, de fato, não deu tempo para ler, eu vou pedir vistas, se vossa excelência aí permitir. Porque eu continuei com essa dúvida que, de fato, com a leitura, de fato, essa minha dúvida pode ser saneada. Se, de fato, for realmente para a prática esportiva, se essa for uma denominação, um nome que foi colocado, porque assim é a prática esportiva, ok. Se no escopo do projeto tiver uma outra coisa, aí eu vou ter uma outra compreensão. Não, mas eu já antecipo, está concedida a vista. Eu vou pedir vistas. Eu estou pedindo uma parte, a senhora. Sim, sim. Deputada Luz Paulo. A senhora poderia, no pedido de vista, verificar uma segunda questão. Por que esses municípios? Será que esses municípios têm clube de tiro? Estão muito aleatórios. Tem município da Orla, tem município do interior. Por que em 92 esse? Não sei se é. Sem dúvida. Tem até a Angra dos Reis. Pois é, presidente. Deputada Célia. Não, presidente. Eu também vou solicitar a vista conjunta, porque aqui, no artigo 2º, ele fala com relação ao propósito do projeto. Então, se é a divulgação, o fomento da prática esportiva, que, logo no inciso 1º, ele diz que foi divulgar o primeiro esporte olímpico, a trazer medalhas de ouro e bronze, eu não enxergo isso como circuito turístico. Eu enxergo isso como uma prática, o fomento de uma prática esportiva que se dá em todos os municípios, fluminenses, naqueles que, principalmente, possuem atletas com essa prática esportiva. Então, também quero o pedido de vista, porque uma coisa é a prática do turismo. Todos os esportes, quando você leva, por exemplo, circuitos para determinado município, atrai pessoas, fomenta o comércio, também a rede hoteleira, restaurantes, bares, enfim. Mas não há que se confundir esporte com turismo. É mais um evento que contribui para o turismo. É mais um evento que contribui para o turismo. É justamente esse o ponto de sinergia, me parece. Sim, contribui para o turismo, mas não é um circuito turístico, mas é um circuito esportivo. Não é fazendo somente, se você me permite uma parte, não é só fazendo a defesa. Eu sei que tudo que envolve a questão da arma gera polêmica e é legítimo. Eu não sou contra o projeto em si, mas a minha dúvida é... Mas aí falo como praticante mesmo. Tem uma medalha recente de tiro de defesa tática, que é justamente esse circuito. É uma modalidade com competições internacionais, com associações internacionais. Essa é uma questão. A outra é que o Rio de Janeiro, eu não vou afirmar aqui que é o estado que tem maior quantidade de clubes de tiro, mas tem um circuito consagrado, por exemplo, na região serrana, que tem em Nova Friburgo um dos clubes de tiro mais bonitos e mais bem equipados do Brasil, que atrai semanalmente uma multidão. Então, o que pretende... Também não li o projeto da justificativa na íntegra, mas conheço um pouco do circuito em várias regiões do Rio de Janeiro, é justamente tentar conciliar um programa que envolva o turismo, porque esses municípios passam a receber uma quantidade de praticantes do Brasil e do exterior. Então, é tentar conciliar uma prática desportiva com o circuito turístico. Me parece que é nesse sentido, mas o objetivo de vista é legítimo. Consegue uma parte do aparte, presidente? Então, descabe talvez alguma emenda para esclarecer melhor? O meu aparte do aparte é o seguinte, deputado Asséria e deputado Amorim. Quando a V. Exª deu a primeira explicação, ainda mais, falou das medalhas que recebeu sobre o assunto, eu fiquei esclarecido. Fiquei até confortado de andar com a V. Exª aqui por perto, sabendo que a V. Exª é um medalhista. Fique tranquilo. Fique tranquilo. Se for confortável, ele corre mais que você. Sem problema. Mas, depois, lendo aqui o projeto no detalhe, eu vejo que as preocupações da deputada Verônica, Luiz Paulo e Sélia têm razão de ser por um trecho pequeno, que eu vou ler aqui agora, que ele fala o seguinte. Criar condições fortalecidas realizadas nos clubes e escolas de tiro. E, depois, ele põe incentivar o tiro esportivo, vírgula, de defesa, vírgula, tático e ou especializado. Então, quando ele fala clubes de tiro no geral e esportivo, vírgula, de defesa, vírgula, especializado, vírgula, ele sai daquela modalidade que a V. Exª falou, do tiro de esportivo. E acaba sutilmente ampliando o tiro de tal forma que nós todos podemos ser alcançados por alguma bala perdida. É o que me preocupa. A nossa preocupação, deputado presidente, é que isso não seja uma campanha para o armamento. Essa é a nossa preocupação. Eu tenho certeza que a V. Exª discorda. Eu entendo as inquietações, mas, de fato, me parece um projeto desprovido de outras intenções, porque essas são modalidades realmente e o Rio de Janeiro é consagrado e atrai muita gente por conta disso. E são movimentos muito bacanas. Muita gente movimenta muito. Friburgo, por exemplo, é um caso, eu participo do de Friburgo, por exemplo. Mas você percebeu que nós não somos contra a ideia, apenas diferenciar o que realmente é o desportivo dessas vírgulas que eu mencionei. Se a senhora me permite, eu acho que a interface de determinadas políticas públicas, cultura com turismo, turismo com esporte, isso não é um problema. E se isso, inclusive, movimenta a economia de algumas cidades ou regiões, também não é um problema. Então, o meu pedido de vistas, ele não é pautado numa vedação à interface de turismo com esporte ou qualquer coisa nesse sentido. A minha preocupação é ler para compreender se é para além da prática esportiva. Então, eu não vou ficar lendo aqui... O pedido é legítimo e pertinente. Só isso. Só para deixar claro. Eu sugeri que seja incluído no calendário, se a observação é o fomento ao turismo, o calendário da Secretaria de Estado de Turismo. É legítimo. Tentei fazer uma defesa aqui com base no meu conhecimento prático. Não, não é a prática existente. A vossa defesa foi brigada. As vírgulas é que são assustadoras. Está certo. Então, projeto com vistas para a deputada Verônica e a deputada Célia também. Item 18 da pauta. Projeto de lei 1907 de 23, de autoria dos deputados. Brasão, Samuel Malafaia, Renata Souza, Lucinha, Verônica Lima, Carlos Mink, Renato Miranda e Vinícius Cozolino. Com esse time aqui, para parecer, tem que ser aprovado na hora. Que institui o programa de promoção de autocuidado e rede de apoio para mães e crianças com transtorno do espectro. Autista, TEA, síndrome de Down e crianças com deficiência no estado do Rio de Janeiro. De quem é o parecer? Eu não sei se está na pauta original, mas eu faço menção aqui ao projeto de lei 759 de 23, que é um projeto de lei de autoria do deputado Elton Cristo. Então, o parecer original aqui é pela anexação, mas até em respeito a essa quantidade de autores, se a gente pode... Vou sugerir aqui uma retirada de pauta para que a gente possa fazer uma reanálise e tentar salvar um projeto. E aí, obviamente, homenageando, nada contra o projeto de deputado Elton Cristo, muito pelo contrário, a gente tem respeitado aqui sempre a questão da primeira iniciativa, mas é uma junção de muitos deputados, de vertentes diferentes, para falar de um tema importante. E aí a gente pode tentar driblar essa eventual anexação, fazendo alguma alteração. Olha, se vossas excelências concordarem, vou pedir... Super. ...a retirada de pauta e a gente se comprometer, todos os gabinetes envolvidos aí, a tentar buscar um entendimento para não declarar o projeto anexado ao outro. Então, retirada de pauta. Item 19. Projeto de lei 1964, de 23. Autoria da deputada Carla Machado, que autoriza o Poder Executivo a instituir o circuito estadual de turismo religioso, rotas do sagrado. O parecer é pela constitucionalidade com emendar. E aí a emenda é só no sentido de alterar o artigo 6º, que fala justamente das despesas, correrão, aquela coisa das despesas genéricas. E, se não me engano, também tem outro erro de... Não é isso não. O quê? É, não tenho essa lei, entre vigor, desculpa. A questão, ela estabelece aqui criteriosamente a questão da despesa, mas ela não coloca a questão do vigor. Essa lei entrará em vigor na data de... É só a questão da vigência. É só um ajuste de texto, realmente, no que diz respeito à vigência. A questão de disposição orçamentária aqui, ela fez correto. E é um programa. Então, nesse sentido, parecia pela constitucionalidade com emenda. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. Os senhores que aprovam a permaneção como estão, aprovado. E tem 20 da pauta. Projeto de lei 2026 de 23, de autoria do deputado Renato Machado, que dispõe sobre o uso de aparelhos sonoros ou musicais no interior dos transportes coletivos intermunicipais no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. O parecer... Quem é o parecerista? É pela constitucionalidade com emendas. Posso lhe fazer uma crítica? Que é para o seu Espírito Santo. Já está acatado. O Poder Executivo regulamentará a presente lei, se necessário, para a sua efetiva aplicação. Artigo 6º. O Poder Executivo tem poder de regulamentar qualquer lei. E, se não for necessário, ela é autoaplicável. A gente já resolveu que não ia fazer isso. Pois é, por isso que eu estou dizendo... Mas tem uma emenda supressiva. É justamente esse o parecer. Constitucionalidade com emendas. A emenda supressiva suprimindo o artigo 6º. Poder... Não, mas que na minha está modificativa. Modificativa. Então está errado aqui. Não, é supressiva aqui. A emenda supressiva número 1. Não, mas está escrita emenda modificativa número 1. Está diferente aqui. Está diferente. Não, supressivo está certo. Esse é meu outro parecer. Eu não posso... Eu estou lendo aqui. Presidente, vamos votar com o supressivo. E a gente corrige... O parecer foi trocado e não trocaram para a gente. Mas, assim, eu estou questionando aqui porque a gente precisa estabelecer esse critério aqui. A pauta, eu estou vendo divergência, a gente tem que estabelecer um critério. Então, a gente tem que... Essa pauta aqui tem que ser distribuída para todos os colegas. É que às vezes é modificado para a gente e a gente fica com a versão anterior. Eu vou me esmerar para que não aconteça mais isso e a gente tenha um rigor na distribuição. O que você está dizendo é perfeita. Mais do que disse o deputado Despaules, a gente já tem essa norma na CCJ que não tem nada de falar de regulamentar. Está certo. Está certo. Então, assim... Competir é só chamar dessa. Só ratificando. É uma emenda supressiva número 1 para suprimir o artigo 6º e, obviamente, o Poder Executivo pode regulamentar qualquer lei. E a emenda número 2 que é aditiva. Adicione-se onde couber o artigo abaixo ao projeto de lei com redação renumerando os demais. Para o cumprimento dessa lei, fica assegurado os recursos provenientes do artigo 5 da lei 4.555 de 6 de junho de 2005. Presidente, para não ser chato esse assento... Não, é pertinente. Artigo 5º até o número 9 é 5º, 6º, depois de 9 que é 10. Perfeito. Então, não é artigo 5, é 5º. Perfeito. Então, emendando a emenda, para o cumprimento dessa lei, fica assegurado os recursos do artigo 5º da lei 4.555 de 6 de junho de 2005. Faltou o ordinal. Esse é o parecer. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneceram como estão. Aprovado. 21 da pauta. Projeto de lei 2180 de 23. Autoria do deputado Douglas Ruas. Institui o programa Visão do Futuro no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Parecer pela constitucionalidade com emendas. Em discussão. Presidente. Deputado Luz Paulo. O deputado Douglas Ruas é dos 70 deputados o que tem mais visão do futuro. Eu li nos jornais ontem que o pai dele está com 80% em São Gonçalo. Tem 80% de aceitação popular em São Gonçalo. Tem que ter muita visão de futuro. Então, já tem que ser aprovado. A justificativa é essa. A decisão do futuro. Presidente, muito rapidamente, só para verificar, a lei 4496 de 2005, porque torna obrigatório exames oftalmológicos nas escolas da rede pública, estadual de ensino e das outras providências do José Távora. É uma lei, né? É uma lei vigente. Então, vou tirar de pauta para a gente verificar essa potencial prejudicabilidade. aqui, deputado Carlos Mink. Então, retirado de pauta o 21, tá? Eu sou tal qual o deputado Luiz Paulo, que é o meu guru aqui na Assembleia. Deputado Luiz Paulo, que tem muitas facetas, deputado Mink, eu pedi para buscar no gabinete a medalha de tiro desportivo, tiro de defesa urbano. Essa é a modalidade. E estava no gabinete? Estava no gabinete. Então, está aqui, pedi para entregar para o deputado Carlos Mink. Não é medalha de ouro. Não é medalha de bronze. A deputada Verônica está fazendo aqui. Ela está sendo maledicente, entendeu? Presidente, eu não concordo, não. Registrada sua maledicência, deputada Verônica. Medalha de bronze? Retirada. Tem muito valor. Vossa Excelência, garbosamente falando, sobre suas habilidades, a gente acreditou que fosse pintar um dourado. Aí veio uma medalha de bronze. A medalha de bronze é o vice dos últimos, não é? Não, eu acho o maior mérito. Já não vai ficar tão à vontade. Presidente, a gente está entre os três primeiros. Eu estou fazendo uma inspeção detalhada da vossa medalha. Verifico aqui uma águia, verifico duas pistolas de calibre que eu não consigo identificar, parecem nove milímetros. Nove milímetros. Mas aqui tem a parte que me preocupa quando fala clube de tiro e caixa. Vossa Excelência anda caçando que espécie da natureza. Me reservo só ao tiro desportivo. Então, tudo bem. Então, está aprovada a plenária. Bem, passo. A gente já teve essa discussão no plenário. Projeto de lei, deputado Chico Machado, que queria incluir o dia e o homenagear, a gente conseguiu tirar a caça fora. Lembra? Chico Machado. Exatamente. Deputado Chico Machado. E tem 20 da pauta. Projeto de lei 20, 26 e 23, de autoria do deputado Renato Machado, que dispõe sobre o uso de aparelhos sonoros ou musicais no interior dos transportes coletivos. Ah, esse já foi. Desculpa. Deixamos trabalhos à ordem aqui para cantar o projeto correto. Projeto 22 da pauta. PL 24, 83 e 23, de autoria da deputada Dani Balbe. Altero o anexo da lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia da visibilidade intersexo e o dia da solidariedade intersexo. O parecer do deputado doutor Serginho é pela constitucionalidade com emendas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Lembrando que hoje é dia do aniversário da deputada Dani Balbe. Então, estamos aprovando o projeto dela. Todo mundo já saldou ela no circuito aqui, interno. Parabenizar a deputada Dani Balbe pelo aniversário. Dia 23, é, projeto 23 da pauta. Projeto de lei 5.711, de 2022, de autoria do deputado Atila Nunes. Autoriza o Poder Executivo a criar e distribuir a cartilha com o tema Inclusão e Combate ao Capacitismo nas Escolas Públicas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O parecer é pela, do deputado Fred Pacheco, é pela Constitucionalidade com emendas. Eu faria uma alteração aqui, que, na verdade, está um acraseado, distribuir a cartilha. Seria um artigo definido sem crase. Já tem emenda para isso? Ah, então, o deputado Fred foi atento aqui e já fez a emenda para benizar, mudando justamente a emenda. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, se os que aprovam a permaneção como estão, aprovado. Projeto de lei 24 da pauta, é o 62.95 de 22, de autoria do deputado Dr. Deodalto, que institui o programa Óculos Falantes para os deficientes visuais nas bibliotecas e na rede pública de educação do Estado do Rio de Janeiro. O parecer é pela juridicidade com emendas, concluindo por substitutivo. Em discussão, deputado Luiz Paulo para discutir. É que eu achei o projeto extremamente interessante e oportuno, porque eu jamais imaginava que o nosso avanço tecnológico pudesse chegar a esse ponto. A matéria tem muito mérito, eu não vou discutir o parecer não, só chamando a atenção pela qualidade desse projeto. Então, só fazer uma retificação, antes de eu colocar em votação, o parecer é pela constitucionalidade com emendas, sem conclusão por substitutivo. Então, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, se os que aprovam a permaneção como estão, aprovado. É o item agora 25 da pauta Projetos de Lei sobre Relatoria do Deputado Filipinho Raves. É o 25 da pauta, trata-se do projeto 6284 de 22, de autoria do deputado Samuel Malafaia, que instituiu o programa de hidroponia popular PHP no Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. O parecer, deputado Filipinho Raves, foi pela constitucionalidade com emendas. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, vai discutir, deputado Luiz Paulo? Vai discutir esse, não? Não, não, é aquela, discordando da supressiva do artigo 2º, e eu estou dizendo que não, faz sentido, porque é uma bobagem que a gente faz, botar nos projetos de lei, que o governo do Estado poderá afirmar, ou deverá afirmar, convenio, e já pode fazer, não precisa de autorização nenhuma, nós para isso. não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam a pergunta são como estão, aprovado. 26 da pauta, o projeto de lei 398 de 23, de autoria do deputado Renato Machado, que determina que seja disponibilizado em sites e aplicativos de órgãos públicos um ícone destinado à realização de denúncias relacionadas aos crimes cometidos contra mulheres. O parecer é pela constitucionalidade com emendas em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Presidente. Deputado Carlos Mink. Rapidamente, só a propósito, eu concordo com o projeto, voto com o relator. Eu não sei, deputada Sérvia, deputada Verônica, se vossa excelência estava no plenário quando eu relatei um caso de uma denúncia de seis mulheres, que houve tentativa de assassinato por seis mulheres por parte de uma pessoa que foi diretor de uma escola de samba e também era, até algum tempo atrás, assessora aqui da Assembleia Legislativa. Tentou matar seis mulheres. Procuraram gabinete, em sumas, foi uma matéria veiculada na mídia. Eu tinha dado uma sugestão, deputada Verônica e Sérvia e todos os demais, que, como essa pessoa não foi declarada réu, ele continuava com ficha limpa. Então, claro, eu intercedi junto à Polícia Civil e à Deã, porque esses casos não iam para a Deã, iam para várias delegacias. E uma delegacia que tinha quatro desses casos contra a mesma pessoa, ele era considerado primário nos quatro. E os delegados não classificavam como tentativa de feminicídio, mas como agressão genérica. em suma, a Deã vai centralizar, o chefe de polícia e secretário também ficou sensível a isso. Em relação à Assembleia, viu o seguinte, é claro, o deputado não tem culpa nenhuma, porque ele mostra ficha limpa, porque não foi sequer considerado réu, pelo atraso e morosidade disso tudo. Mas, assim como qualquer pessoa que a gente vai contratar, ela tem que assinar um papel dizendo que não é parente dos deputados, aquelas questões básicas. Por que não na declaração constar também que ele não, ou que processos que ele responde por crimes contra a mulher ou de racismo, etc., porque aí o deputado que vai contratar, por exemplo, como assessor, veria na declaração, depois, se aquilo for mentira, pode ter consequência. E, na verdade, isso não tem que ver com o projeto. Só me dá uma parte, deputado? Com certeza, sempre. Deputado Carlos Luminco, eu assisti a sua entrevista na televisão, assisti a sua fala, a sua proposta tem razoabilidade, deveria ser para qualquer cargo comissionado, que aqui se pede esse atestado só para os cargos de mais potencial, deveria ser para qualquer cargo comissionado. Exato. E queria sugerir à V. Exª que a presença de um projeto de resolução. Faremos isso, tanto com a autoria e todas e todos que queiram. Obrigado, Luiz Paulo. Obrigado, presidente. Então, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneceram como estão, aprovado. Os projetos 27 e 28 foram retirados de pauta a pedido do relator, deputado Guilherme de Larolle. Então, estão retirados os projetos 27 e 28. Passemos, então, ao 29 da pauta. Projeto de lei 824 de 23, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que estabelece diretrizes e procedimentos para aplicação e o acompanhamento de medidas de monitoramento eletrônico de adolescentes autores de atos infracionais no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O parecer é pela constitucionalidade com emendas em discussão. Para discutir. Para discutir, deputado Serafine. Eu também vou me escrever para discutir a matéria. Senhor presidente, eu fiz uma pesquisa para tentar entender como que o monitoramento eletrônico poderia se inserir no âmbito das medidas socioeducativas. Esse é um debate importante. O monitoramento eletrônico, na lei de execuções penais e na prática, tem servido para diminuir a evasão daqueles que estão cumprindo medida cautelar e tem cumprido um papel importante no sistema de justiça. Entretanto, o processo de cumprimento das medidas socioeducativas é disciplinado por uma legislação específica que passa do Estatuto da Criança e do Adolescente, na legislação do Sinase, e não há, na legislação federal, a previsão sobre a possibilidade de uma medida com uma criança e adolescente se dar utilizando esse mecanismo. Além disso, há também uma decisão do Conselho Nacional de Justiça que é taxativa no sentido de proibir o uso de monitoramento eletrônico para adolescentes, para menores de 18 anos. então, uma legislação estadual que buscasse inserir o monitoramento eletrônico, ela ia se contrapor diretamente a uma decisão do Conselho Nacional de Justiça que, de alguma forma, ela busca fazer a regulamentação do uso da tornozoleira eletrônica, dialogando com a lei de execuções penais, mais dialogando também com toda essa legislação mais abrangente que trata, por exemplo, do cumprimento das medidas socioeducativas. Então, eu queria trazer essa informação, não sei se a Vossa Excelência tinha ciência disso, porque a gente aqui costuma entender as decisões do Supremo como decisões que formam jurisprudências. temos uma série de decisões judiciais também que vão nesse mesmo sentido de considerar a ilegalidade da aplicação da medida de uso de tornozoleira eletrônica em adolescentes e temos aí essa resolução do Conselho Nacional de Justiça que é taxativa. No parágrafo quarto do artigo terceiro, da resolução 412 de 23 de agosto de 2021. Vossa Excelência encerrou, deputado? Encerrei. Bem, eu sou o autor da lei, na realidade o que me motivou a apresentar esse projeto de lei foi aquele fato que ocorreu aqui no Rio de Janeiro do assassinato cruel de uma senhora, de uma avó pelo pelo Neto que já tinha sido repetidas vezes condenadas por inúmeros atos infracionais. De fato, ele estava na rua por conta das medidas, obviamente, judiciais que, por atos infracionais anteriores, o levaram a unidades socioeducativas e aí, por razão, deixando claro que não há um código de processo diferente dos crimes, os atos infracionais são equiparados a crimes, são análogos aos crimes, mas são, conforme o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, eles são classificados como atos infracionais, isso é uma discussão de âmbito federal. Mas não existe um código de processo, de fato, tem razão o deputado Serafine, não tem um código de processo penal ou um código de processo de atos infracionais. As decisões, elas acabam acontecendo na aplicação das medidas socioeducativas, com base fundamentalmente no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente e na discricionalidade do magistrado que aplica, progride, regride na medida que achar necessário. Justamente foi nesse sentido que vem a possibilidade, porque nos é permitido legislar em primeiro lugar sobre aquelas matérias e assuntos que nos é pertinente. o que se pretende não é criar um regramento ou uma norma de processo em âmbito federal, porque isso não nos caberia. O que a Assembleia Legislativa tem feito em inúmeros casos que envolvem o inquérito policial, que envolvem a própria tramitação processual no âmbito do judiciário, inclusive, aí cito uma lei que é uma lei muito clara, que é a que dá prioridade na tramitação processual de pessoas idosas. Isso é uma lei estadual, isso não está na lei federal, ou melhor, até depois ele foi absorvido pela legislação federal e faz valer para o Brasil inteiro, mas ela nasceu em Assembleias Legislativas, mais especialmente aqui na Assembleia do Rio, que foi o primeiro Estado da Federação a criar um regramento para dar prioridade na tramitação processual. Isso não atinge a tramitação o processo em si, mas só dá celeridade. Nós somos autores aqui no Estado do Rio também de inúmeras leis, eu sou autor de uma delas, a deputada Renata Souza é autora de outra lei, que é a lei Ágata e a lei Henrique, que justamente dão prioridades na tramitação de inquéritos, de processos que envolvem menores como vítimas. Então, não me parece haver nenhum tipo de afronta à capacidade legislativa do legislador federal, até porque a gente está navegando numa omissão, não existe predisposição no próprio ECA, que se trata apenas de uma regulamentação caso o magistrado, caso a autoridade queira estabelecer ali os critérios para adotar medidas de controle e monitoramento, uma vez que essas medidas teriam que ser adotadas pelo Poder Executivo. Uma vez designada, a gente não está tirando a capacidade do magistrado, uma vez designada a adoção de uma medida dessa natureza, o que a lei vai permitir é que, por exemplo, o Degase adote as medidas necessárias. Eu, de fato, deputado Serafini, no momento da proposição da lei, do projeto de lei, eu não tinha conhecimento aqui, admito o desconhecimento dessa resolução do CNJ que a Vossa Excelência traz. A gente tem adotado aqui algumas medidas também e considero pertinentes. Em primeiro lugar, as resoluções do CNJ se dirigem diretamente ao Poder Judiciário. Elas não têm a missão de decretar inconstitucionalidade ou injuridicidade ou ilegalidade de qualquer proposição em âmbito municipal, estadual ou federal. A gente, inclusive, nas decisões do Supremo Tribunal Federal, e aí eu cito alguns exemplos aqui no que diz respeito ao trânsito, teve uma decisão recente que muito nos incomodou, especialmente a minha, deputado Luiz Paulo, que éramos autores de leis sobre o tema, sobre o trânsito. Então, teve uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal dizendo que nós não éramos competentes para legislar sobre a matéria, coisa que eu considero que nós temos uma competência concorrente. E nós fizemos um exercício ao longo do ano passado até de algumas matérias que já têm entendimento do Supremo Tribunal Federal da gente avançar nessa matéria até como um meio, porque se as Assembleias Legislativas Brasil afora ficarem estáticas mediante um entendimento momentâneo do Supremo Tribunal Federal e não promoverem novas leis, não produzirem novas leis que possam serem objetos, se tornarem objetos de adins, nós nunca iremos suscitar novamente o Supremo Tribunal Federal para que reveja o seu posicionamento anterior. Então, é uma forma de instigarmos, de provocarmos o controle constitucional do Poder Judiciário. Nesse sentido, eu baseio e faço aqui a defesa do parecer em que, pese a gente ter um tema realmente, é um tema polêmico, não é nem ideológico, não, é um tema polêmico por si só, mas eu defendo a constitucionalidade e faço a defesa nessa discussão por não vincularmos a nossa produção legislativa a uma resolução do CNJ, porque, senão, daqui a pouco a gente vai ter que vincular uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, uma resolução do Conselho que disciplina somente a atividade do Poder Judiciário. Na verdade, o Poder Judiciário não se regula por medidas que as casas legislativas tomem para o seu controle interno, eles não se valem disso. Então, a defesa é só nesse sentido, mas eu concordo com o deputado Serafine que conhece bem, já vou passar para a vossa excelência, que conhece bem a matéria, é um deputado que atua muito na questão relacionada à criança e adolescente e é uma discussão de mérito que eu considero pertinente e admito até a derrota ou alterações, mas só faço esse adendo de defender que possamos avançar até para instigar o próprio Poder Judiciário. Deputada Verônica, deputado Mendes. Presidente, depois também... Deputada Sérvia. Muito, muito rapidamente, eu queria tecer aqui um ou dois comentários que eu acho que são, assim, importantes, ajudam no debate. O primeiro deles, é que, em linhas gerais, a gente tem um debate que dialoga sobre a necessidade da gente criar formas e medidas alternativas ao quase encarceramento em massa de jovens e a gente percebe que o Estado, ele não... Infelizmente, ele não possui, muitas vezes, políticas públicas, meios de manutenção de jovens encarcerados, porque a perspectiva do Estado tem que ser uma perspectiva de fazer com que jovens infratores possam cumprir a sua medida socioeducativa e serem recuperados e devolvidos à sociedade. Correto? E, na verdade, quando a gente vai visitar algum equipamento do Estado, a gente fica apavorado, porque o jovem entra lá com um problema, às vezes, entra com um problema e sai com vários outros. Então, veja bem, a proposição de V. Exª, no que diz respeito àquilo que a gente imagina construir enquanto alternativa para não encarcerar é uma alternativa muito boa. E, se me permite, uma parte vai até na contramão do ponto de vista ideológico. Eu até fiquei meio surpresa. Eu defendo, na verdade, o regime fechado. Então, porque qualquer iniciativa que se apresente como alternativa ao encarceramento, uma vez que a gente consegue perceber que o Estado não possui equipamentos, políticas públicas para ofertar esse conjunto de jovens para recuperá-los e devolvê-los à sociedade, me parece uma coisa assertiva. Esse é um primeiro momento. E, nesse lugar, eu acho o projeto de V. Exª, ok. Por outro lado, qual é a questão? A principal norma, a principal legislação que versa sobre criança e adolescente no Brasil é o ECA. Então, sobre a luz embaixo do guarda-chuva do ECA, a gente vai construindo normativas, legislações federais, estaduais, para dialogar com o ECA e complementar a legislação existente. Então, por exemplo, se nós fôssemos deputados federais, V. Exª apresentassem essa lei, eu não tenho nenhuma dúvida, eu votaria a favor, porque, na minha compreensão, teria que ser uma legislação de âmbito federal para dialogar com o Estatuto da Criança e do Adolescente, para dialogar com a norma do Conselho Nacional de Justiça. Então, eu acho de verdade que é uma boa iniciativa como uma medida alternativa ao encarceramento, mas eu acho que teria que ser isso uma iniciativa de âmbito de lei federal. Essa é a minha compreensão sobre a matéria. Se você me permite uma pequeníssima parte antes de passar para o deputado Domingue, só para deixar claro, eu cheguei a falar aqui na minha discussão, na minha fala da discussão, que eu não pretendo legislar, alterar o ECA ou criar novo formato de cumprimento de medidas socioeducativas. Na realidade, como eu disse, não existe código de processo penal, código de processo de medidas socioeducativas, portanto, é o ECA, mas vou naquela máxima do direito que nós podemos tudo aquilo que não é impedido pela legislação. Na realidade, já existe a previsão no próprio ECA que as medidas socioeducativas se darão em regime fechado e poderão ter uma progressão naquele limite tais definidos pelo próprio ECA. E o que está se pretendendo é só dar uma possibilidade ao aplicador das medidas, que é o judiciário, que, em querendo fazer, nós, Estado do Rio de Janeiro, temos uma lei que permite o monitoramento. E eu não estou nem entrando na seara que é por tornozeleira, pode ser por um outro formato tecnológico a ser desenvolvido com o Degase e as varas da infância e da juventude. Enfim, é só criar uma disposição na legislação estadual que não contraria o ECA, dizendo, se o judiciário quiser fazer, a legislação estadual permite. Enfim, é essa a discussão, mas entendo que é uma discussão de mérito muito forte e muito importante de ser feita. Deputado Mink, deputado Aceli, deputado Luiz Paulo. Presidente, constitucionalista e autor do PL. Bom, eu, como a deputada Verônica, vejo, independente da discussão de fundo do deputado Serafine sobre a questão do CNJ, eu vejo um lado positivo, porque eu imagino que muitos juízos não vão dar progressão pela incapacidade de monitorar. Eu imagino que, se um juiz souber que tenha a possibilidade de fazer um monitoramento, mais facilmente ele daria progressão. Nesse sentido, e dentro de um viés de desencarceramento, como a deputada Verônica mencionou, eu acho interessante. Agora, a minha pergunta que eu ia fazer, deputada Mourinho, é em relação ao seu artigo 3º, pelo seguinte, porque eu entendo que o artigo 3º diz que deverá ser aplicado nas hipóteses de liberdade assistida de inserção em regime de semiliberdade. Verdade, pode ser poderá. Não, é outra coisa, eu acho que vossa excelência poderia, mas isso pode ser, não é que seja constitucional, não, a gente pode depois emendar no plenário, claro. Mas a ideia é o seguinte, que isso deveria acontecer em determinados casos, porque, por exemplo, quantos menores ou adolescentes vão receber liberdade assistida ou semiliberdade? dezenas de milhares. E, naturalmente, esse sistema que até tem um custo e dentro da razoabilidade deveria ser aplicado para aqueles que cometeram reincidências ou coisas mais pesadas, aí limitaria o escopo e também o custo. Então, a minha sugestão seria modificações no artigo 3º como poderá ir em algum outro momento, vossa excelência, que é o autor e que a ideia, eu entendo, que é muito positiva, e estabelecer um limite que determine em que casos o que, inclusive, vai diminuir muito o custo da aplicação dessa medida. Perfeito. Pertinente, deputado Mink, deputada Célia. Deputado Mourinho, eu vou também no sentido de acompanhar o parecer pela constitucionalidade, porque eu compreendo que nós aqui não estamos, sem sombra de dúvida, invadindo a competência federal, porque, na realidade, no seu projeto, não se está se estabelecendo uma nova modalidade de medida sócio-educativa. E aí, o deputado Mink colocou muito bem, talvez caibam essas alterações, também eu ia sugerir, nesse sentido, para que se especifique, talvez, aqueles casos análogos a crimes de um potencial agressivo maior, porque é importante esse monitoramento e reincidência em casos mais graves, realmente, porque, na realidade, quando a V. Exª coloca também sobre a importância de se provocar, talvez, uma discussão maior, é fato que, muitas das vezes, o próprio Poder Judiciário, fazendo o uso da Common Law, ele também legisla. Então, é importante que a gente aqui também faça provocações ao próprio Judiciário e essa resolução do próprio CNJ se deu pela ausência de uma legislação específica que regre essas questões. Então, eu também vou no sentido favorável. Acho que o que o motivou, que foi um caso específico, mas que são vários casos que, muitas das vezes, não ganham os noticiários, as páginas de jornais, e também voto favorável com o relator da matéria. Obrigado, deputada Sérgio. Deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, primeiro, vamos ler a ementa. Estabelece diretrizes e procedimentos para aplicação e o acompanhamento de medidas de monitoramento eletrônico. Talvez a polêmica toda seja pela palavra procedimentos, porque, se estiver estabelecendo somente diretrizes, não tem inconstitucionalidade, no meu entendimento, nenhuma. Nenhuma. pertinente, pode excluir. E, além do mais, o próprio mérito, e a discussão está se dando aqui, porque toda discussão está se dando é de mérito. Porque o mérito é absolutamente pertinente. Se o maior de 18 anos pode ser monitorado eletronicamente, por que o menor também não o poderia? se, em tese, é um acompanhamento eletrônico em liberdade. A deputada Verônica, inclusive, levantou essa questão. Então, a gente está fazendo a discussão de mérito. A rigor, a rigor, nós temos só três poderes, executivo, legislativo e judiciário. e quem firma jurisprudência é o Supremo Tribunal Federal, não o Conselho Nacional de Justiça. Tanto é que ele emite uma resolução. E, na resolução, evidentemente, ele está orientando as suas próprias instituições. instituições. Nós não somos uma instituição do poder judiciário, nós somos um poder. Nós somos um poder. Então, eu não vejo vício de inconstitucionalidade na matéria. Acho que a discussão é absolutamente pertinente, é um projeto para ir à pauta. E se o judiciário, se essa lei vier a ser acionada com essas diretrizes, no fundo, quem vai decidir se aplica ou não é o poder judiciário. Então, sabe, eu estou acompanhando o voto de constitucionalidade com emendas, só sugerindo tirar a palavra procedimento em vez do deverá ou poderá que já tinha sido abordado pelo deputado Carlos Mink. É o voto. Presidente, deputado Serafini. Gente, só para apresentei a questão, só para organizar um pouco mais, então, algumas questões, é que eu acho que o que está em discussão aqui é se a introdução do monitoramento eletrônico que não é previsto no Estatuto da Criança e Adolescente, não é previsto no SINASE, se ele pode ser feito em âmbito estadual ou não. Além disso, eu citei que o Conselho Nacional de Justiça interpreta essa legislação federal entendendo que isso não pode ser feito tanto que isso está na resolução que estabelece que o que orienta o uso do monitoramento eletrônico é a lei de execuções penais. Então, eu concordo com esse ponto de vista destacado pela deputada Verônica de que a gente não poderia, em âmbito estadual, criar mais uma figura do ponto de vista legal do que seria e o cumprimento das medidas socioeducativas. O deputado Carlos Bink traz uma reflexão que é controversa e essa controversa se expressa no próprio projeto. A introdução da tornozeleira vai ampliar o desencarceramento ou vai reduzir? Isso não é automático. Na verdade, a tornozeleira eletrônica é mais um mecanismo de controle quando você passa a liberdade ou a semiliberdade. Isso não quer dizer que isso é o que vai orientar o juiz na decisão de adotar uma medida de liberdade ou de semiliberdade. Não há consolidação de leitura, de análise sobre isso. Não há. O que há é o quê? É que ela pode aperfeiçoar. Mas, no caso dos adolescentes, tem outras questões implicadas. Por que o maior de 18 anos pode e o menor não pode? Por uma série de razões. O maior de 18 anos não está amparado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que garante uma série de direitos que são específicos para a criança e para o adolescente. E aí, obviamente, quando a gente tem essa dúvida, se cabe ou não cabe, é por entender se uma medida desse tipo pode confrontar os direitos que estão estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente ou não. Eu, sinceramente, acho que esse é um debate que mereceria mais discussão para ver se é possível chegar a uma convergência ou não. Mas, se encaminhando para a votação, a minha compreensão é de que isso não pode ser legislado a nível estadual e, por isso, o meu voto é pela inconstitucionalidade. Perfeito. Então, existe um voto pela constitucionalidade com emendas e, aí, desde já incluo as emendas apontadas pelo deputado Mink e pelo deputado Luiz Paulo, pela deputada Célia também, e um voto pela inconstitucionalidade. Então, como vota o deputado da Célia Jordão? Favorável ao parecer do relator original. Deputado Luiz Paulo. Peraí, do original, não, seria constitucionalidade com emendas, é original. Constitucionalidade, é original. Constitucionalidade com emendas. Sim, mas as emendas, o deputado Amorim estava incluindo outras. Isso, isso, incluindo outras. Vossa Excelência também incluiu. Conforme a sua sugestão da retirada do poderá e procedimento. Sim, sim, eu também, eu também me sugeri. Como Vossa Excelência sugeriu as emendas de maior impacto, se Vossa Excelência não se opuser e puder ser o novo relator designado, confio aí no texto de Vossa Excelência para... Mas eu só vou modificar esses pontos. É esse de maior potencial ofensivo também. Maior potencial ofensivo também. E de trocar o deverá por poderá, enfim. Tá bom. E retirar a palavra procedimento. E retirar a palavra fazer esses ajustes. Procedimento. Retirar a palavra procedimento da emenda. Bom, então são várias modificações. Tudo bem, eu aceito. Então, deputada Célia, deputado Luiz Paulo já voltou, deputado Serafine é o autor da divergência, deputado Cosolino. silêncio profundo, refletivo. Passar para a deputada Verônica, acompanhar a divergência. Presidente, eu não vou acompanhar a divergência não, eu vou me abster. Então, voto de abstenção, deputada Verônica. Sr. Presidente, tem uma... Deputada Célia fez uma... uma sugestão de alteração no artigo 1º que foi acatada. Perfeito. E a redação ficou. Esta lei visa estabelecer diretrizes para aplicação. No artigo 8º a redação ficou. O juiz competente zelará para o acompanhamento da medida por parte da Central de monitoramento eletrônico no âmbito do Poder Executivo. No âmbito do Poder Executivo, observe os seguintes... Nesse caso, poderia trocar. Observe as seguintes diretrizes. Perfeito. Perfeito. Deputado Domingos... Para ficar na linha do... E aí eu acompanho o voto da constitucionalidade com emendas. Perfeito. Deputado Rosolino, deputada Verônica. Para ficar na mesma linha da alteração sugerida pela deputada Célia Jordão. Você vê que é tão importante. Só para uma última parte. Ontem, eu estava participando de um evento lá na Ordem dos Advogados do Brasil, eu e a deputada Tia Ju, e nós estávamos conversando a respeito de casos de estupro de idosos, de mulheres idosas. e, em especial, em função de uso de drogas, dependência química. Então, esse monitoramento, ele vai ser muito importante, porque a gente vem enfrentando muitas situações críticas, e que são atos gravíssimos e praticados por adolescentes, e que sofrem, inclusive, essa questão da violência patrimonial, os nossos idosos e idosas. Então, isso está muito sério. E aí, o deputado Luiz Paulo, falando sobre isso, a gente tem aí países que penalizam criminalmente, não apenas com medidas socioeducativas, adolescentes, de 17, 16 anos. Então, acho que é bem pertinente o vosso projeto. Eu vou votar também, deputado Mink, eu vou votar também, obviamente, pela constitucionalidade com emendas, mas queria fazer uma sugestão, se a V. Exª puder, já que é o revisor do texto, em algum momento, talvez, seja pertinente mencionar o artigo 24 da Constituição Federal, fazer alguma menção ou o texto, se a V. Exª achar pertinente. Sim, mas o que diz mesmo? Diz o seguinte, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre, bota várias alíneas e vários incisos e, especialmente, no inciso 11, coloca procedimentos em matéria processual. Na realidade, isso é um procedimento em matéria processual. Isso aí é a justificativa estampada no corpo da lei de uma eventual discussão futura de constitucionalidade. É uma forma de resguardar a constitucionalidade. Inclusive, lembro, deputado Amorim, vossa excelência, até fez, junto com o doutor Fernando, substitutivo, quando a gente discutiu a questão do projeto do meu e o Luiz Paulo sobre a não prisão exclusivamente por fotografia, alguém dizia, não, vocês estão mexendo no código, não, é procedimento. Procedimento processual. Foi utilizado isso e o projeto foi sancionado pelo governador a quem eu tive que explicar diretamente esse entendimento do substitutivo. Naquela oportunidade, tivemos ao nosso lado uma resolução do CNJ. É verdade. naquele caso era coincidente com o nosso projeto. Vou proclamar o resultado. Cinco votos favoráveis ao parecer pela constitucionalidade com emendas. É o parecer vencedor. Designado o deputado Carlos Mink o novo relator da matéria. Consignado um voto do deputado Serafine pela divergência pela inconstitucionalidade e um voto pela abstenção. Quero parabenizar a todos aí, em especial o deputado Serafine por levantar a questão do CNJ. É sempre prudente essa discussão de decisões do CNJ, resoluções do CNJ, de outros órgãos de controle e principalmente de decisões das Supremas dos Tribunais Superiores e parabenizar aí a qualidade da discussão. Muito me honra em a CCJ que possamos discutir uma matéria tão pertinente. Parabenizar aí a assessoria que lembrou aqui do 24, inciso 11. justamente utilizado naquele caso da lei do deputado Carlos Mink. E do deputado Municipal. Obrigado a todos. Passo então ao 30 da pauta. Ao PL 2727 de 2023, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que determina o tombamento das estátuas por interesse social, histórico e cultural do Estado do Rio de Janeiro. O parecer do deputado Delarolle é pela constitucionalidade com emenda, justamente para aplicar aquela súmula da CCJ nossa... Não, a súmula de... Não, desculpa. Tirou o Poder Executivo, adotará a regulamentação. Tirou a regulamentação por parte do Poder Executivo. Então, em discussão. Presidente, deputado Luz Paulo. Vossa Excelência discrimina quais são as estátuas, como haveria de ser, porque se o senhor quiser tombar todas as estátuas... Não tem que especificar quais são. Sem citá-las. Evidentemente que eu não tenho nenhuma contrariedade quanto à constitucionalidade da mesma. Eu posso ter quanto o mérito de determinadas figuras ali merecerem uma estátua. eu fiz questão de lê-las. Estou só fazendo a ressalva que a gente não está votando mérito, a gente está votando forma. Perfeito. E, na realidade, não é só a figura em si, é a obra como um todo. E, obviamente, que aqueles que defendem no mérito a figura ou não têm o direito de fazê-lo, mas a verdade é o tamanho da estátua, da obra artística. Outro dia, pelas votações aqui são públicas, outro dia teve uma votação que eu e o deputado Carlos Meio que votamos juntos e fomos duramente criticados como a gente estiver sendo preconceituoso quando a gente estava votando forma, se era constitucional ou não. Aqui, a questão é essa, só pode tombar as estatísticas que o senhor quiser, só pode estar tombando nem sempre pela figura, porque a estátua plasticamente é muito boa, de 70 anos, forma, só isso. Perfeito. Senhor presidente, deputado Cusolino. Me permite uma pequena sugestão de texto na emenda? Claro. Determina o tombamento das estátuas por interesse social, das estátuas que menciona? Perfeito. Perfeito. porque senão fica muito vago. Perfeito. Vossa Excelência pode ser o relator, então? Quem é o relator? O relator é o deputado Della Arolle? Posso. Aí designar Vossa Excelência relator para fazer, parecer é o mesmo, constitucionalidade com emenda, na verdade com emendas, que aí Vossa Excelência está trazendo mais uma, a modificativa da emenda. Que aí suprime o artigo terceiro e altera a emenda. O tombamento das estátuas por interesse social que menciona. Que menciona, perfeito. Então, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, passo ao bloco de projeto e relatoria da deputada Verônica Lima. 31 da pauta, projeto de lei 5080 de 2021, de autoria da deputada Marta Rocha, cria o programa de incentivo à diplomacia na rede escolar em todo o estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Para parecer, deputada Verônica Lima. O parecer de constitucionalidade com emenda, presidente. em discussão. Eu vou ficar feliz quando a gente puder aplicar esse conceito para as redes. A diplomacia nas redes seria uma maravilha. não havendo o que queira discutir, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vou fazer uma sugestão aqui. Os projetos de relatoria da deputada Verônica, do 32 ao 40, são projetos de autoria da deputada Élica Taquimoto e, salvo engano, a deputada Verônica me corrija, todos de declaração de patrimônio histórico e cultural. se a vossa excelência autorizar, deputada Verônica, a gente votar em bloco porque, a não ser que algum colega aqui queira discutir especialmente algum dos projetos. E todos são constitucionalidade com emenda. É isso que eu ia dizer, todos os pareceres são iguais, são pela constitucionalidade com emenda. Vamos lá. Imagino que a deputada Élica deve ter perturbado a vossa excelência para soltar os projetos dela. Eu não sei o que aconteceu, parece que abriu a porta da esperança, que nem aquele programa do Silvio Santos, tocava aquela musiquinha. Tudo dela aqui hoje, vamos lá. Entendi. Está certo. É isso. Está preparando o terreno. Só não sei se o Arthur Azevedo já não foi tombado, eu estava tentando lembrar mais. É, não parecer que é pedir vista, deputado dos povos. Não, não, não. Eu confio nos assessores dela. Então, vou pedir autorização do colegiado para votar em bloco os pareceres de relatoria da deputada Verônica, mais precisamente do 32 ao 40, pelas razões que a gente apresentou aqui. São projetos dos mesmos autores e com pareceres idênticos. Os senhores que aprovam a votação em bloco, permaneçam como instante. Estão aprovada a votação em bloco, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os projetos elencados, os senhores que aprovam a permaneção como estão aprovados. 41 da pauta, projeto de lei 1157 de 19, de autoria do deputado Renato Cozolino, que autoriza o Poder Executivo a criar um sistema estadual integrado de gestão das condições de meio ambiente, de trabalho e do social no estado do Rio de Janeiro, projeto de relatoria do deputado Vinícius Cozolino. Aparecer, deputado Vinícius Cozolino. Aparecer pela constitucionalidade com a emenda. Tem discussão. Deputado Luiz Paulo. Eu queria saber, deputado Vinícius Cozolino, se o Renato Cozolino é parente dele. Eu não escutei, deputado Luiz Paulo, de o quê? Eu queria saber se o Renato Cozolino é parente do Vinícius. Não, ele é parente só da Núbia. Achei que ele ia se declarar impedido. Não, não. Quem tinha que pedir a mudança de relatoria tinha que ser o ex-deputado do Renato Cozolino, porque na primeira sessão nossa da CCJ, o deputado Vinícius Cozolino foi implacável com dois projetos do Renato Cozolino declarando a inconstitucionalidade dos projetos. É porque quando ele foi implacável, o deputado Renato Cozolino era inelegível. Agora ele é elegível. Aí apareceu muito pouco. A voz da experiência, não é? Agora tem que dar constitucionalidade. O deputado Vinícius Cozolino assassinou brutalmente os projetos do deputado Renato Cozolino. Então não tem nada de nepotismo, corporativismo, nada disso. É implacável e imparcial. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, se os que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Bem, já passamos aí quatro minutos de uma hora. A gente tem mais três projetos só para ir ao bloco das inconstitucionalidades. Se vossas gerências puderem aguardar, a gente fazia só os três. Vamos lá. Então, 42 da pauta. PL 33, 71 de 20, de autoria do deputado Daniel Librelon, que institui a política estadual de atenção à oncologia pediátrica no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, para aparecer, deputado Vinícius Cozolino. Aparecer pela constitucionalidade com a emenda. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Projeto 43 da pauta. PL 512, de 23, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que cria o programa de apoio à defesa civil nos municípios com menos de 25 mil habitantes no Estado do Rio de Janeiro. Para aparecer, deputado Vinícius Cozolino. Aparecer pela constitucionalidade com a emenda. Só uma dúvida, presidente e autor. Por que só os de menos de 25 mil? Deputado Vinícius, na verdade, a proposição dessa lei, eu tenho muita interação com as defesas civis. Comecei aqui no Estado do Rio e também em Petrópolis por ocasião das tragédias. E um relato dos secretários municipais de defesa civil, na verdade, são dois. É alguns prefeitos que colocam a defesa civil municipal em segundo plano. Dão destaque à guarda municipal, à segurança pública e menosprezam a política de defesa civil. E o outro ponto mais sensível é que na maioria dos municípios de baixo IDH ou com população menor ou com pouco orçamento, esses municípios não têm, às vezes, uma viatura sequer e ficam dependentes de convênios do corpo de bombeiros. Estou esclarecido. Eu penso até em fazer, oportunamente em plenário, uma emenda ao próprio projeto, fazendo aqui uma alusão ao fundo da Loterge, que custeia compra de ambulâncias estado afora para tentar incluir na fonte de custeio a disponibilidade de aquisição de viaturas ou material por conta do fundo da Loterge. Mas é uma mudança que pode fazer na frente no mérito. Só para parabenizar a vossa iniciativa, porque, de fato, os municípios pequenos sofrem. O município de Rio Claro é um desses exemplos. Quando houve o problema das enchentes, das chuvas lá, nós é que ajudamos em Angra dos Reis, subimos com a nossa defesa civil, porque lá só tem três funcionários na defesa civil local. Inclusive, solicitei ao coronel Leandro também que pudesse fazer uma extensão do corpo de bombeiros no município, porque essas questões climáticas cada vez mais... Mais graves. São mais graves. Então, obrigado pelo questionamento. É importante sempre elucidar e pelo voto do deputado Vinícius Cozolino também. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. 44 da pauta. Projeto de lei 2714 de 23, de autoria do deputado Fred Pacheco. Permite o uso de bens imóveis e terrenos estaduais por grupos de escoteiros e núcleos de bandeirantes. Para aparecer, deputado Vinícius Cozolino. Deputado Luiz Paulo foi escoteiro ou não? Não, não fui escoteiro não, mas eu fico aqui. Deputado Carlos Mícius já estava ávido com a sua resposta. Perplexo. Porque o projeto inteiro autoriza o executivo a já fazer o que ele pode. Já pode fazer, né? É, aparecer pela constitucionalidade com emendas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Eu não tive nem tempo de ser escoteiro, senhor. Eu vivo a excelência mostrando a sua carteira de trabalho com 15 anos já dando aula de topografia. Não, não. Eu apresento a carteira de trabalho com... Eu sigo a excelência. Eu sigo e comento. Eu comemorei 50 anos de carteira de trabalho assinada com um professor de topografia. Bacana. Em outubro, eu vou publicar outra com 60 anos de carteira assinada como o primeiro emprego. Muito bom. Muito bom. É difícil ter isso na carteira original, né? Parabéns. Quando eu tinha tupete e tal... Eu vi a foto também. Tinha 18 aninhos. Eu vi a foto também. E até botar no grupo de deputados para fazer bullying com a vossa excelência, mas fiquei com medo de ser alvo da comissão de despreconceitos. Procesado. Exatamente. Então, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, se os que aprovam perguntam como estão, aprovado. 45 da pauta. Projeto de lei de autoria do deputado Elton Cristo que dispõe sobre a criação do selo amigo da liberdade econômica e desburocratização para pessoas jurídicas ou físicas que atuam no estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Para parecer, deputado Vinícius Cosolino. Aparecer pela constitucionalidade com emenda. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, se os que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Passo... Eu queria... Há um pedido aqui da gente trazer aqui a votação. O projeto 49 do bloco de inconstitucionalidade, que é um projeto de autoria do deputado professor Josemar. Então, vou excluir do bloco e pedir venho ao plenário aqui para que a gente chame a votação. Então, chamo os trabalhos à ordem para cantar o projeto 49. O projeto é o item da pauta, o projeto de lei 2664 de 2023, de autoria do deputado professor Josemar, que reserva às pessoas negras, indígenas e quilombolas 20% das vagas oferecidas para preenchimento de cargos comissionados na administração pública estadual, das autarquias e fundações públicas, das empresas públicas e sociedade economista controladas pelo Estado do Rio de Janeiro. O parecer é de minha autoria pela inconstitucionalidade, concluindo pela transformação de cada eleição legislativa. Presidente... Em discussão, deputado Carlos Domingue. Não, eu até acho que poderia ser realmente inconstitucional. Mas, para poder avançar a discussão, a pedido do próprio professor Josemar, vou dar um voto pela constitucionalidade, mas apenas com o intuito de ele poder defender em plenário, porque eu também acho que pode ter esse vício de inconstitucionalidade. Mas, a pedido e para discutir... o ensino fundamental a cargo dos municípios também. Também tem esse detalhe. É justo, é justo a iniciativa de vacilância. Só para prosseguir a discussão. Presidente... Deputado Serafim. Eu acompanho o voto do deputado Carlos Minck no projeto 49 e gostaria de apresentar uma emenda no projeto 47. Perfeito. Porque eu entendo que tem um problema de redação. Fica o poder executivo a reajustar. É um projeto autorizativo. Fica o poder executivo autorizado a reajustar. Então, eu dou o parecer pela constitucionalidade com a emenda. Alterando o parecer do 47 é meu. Vamos votar o 43? Desculpa. Vamos votar o 49 que está em pauta e a gente volta ao 47. Então, não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação, há dois pareceres. O meu pela inconstitucionalidade, concluindo pela transformação. Estou no 49, do deputado professor José Mar. Há o meu parecer pela inconstitucionalidade, concluindo pela transformação em indicação legislativa. E dois votos já apresentados, deputado Serafim e deputado Minck pela constitucionalidade, como voto do deputado Cosolino, no 49. Acompanho o parecer original pela inconstitucionalidade, transformação em indicação legislativa. perfeito. Deputada Célia. Presidente, eu entendo que o tema é fundamental para as crianças. Eu digo isso porque no meu município nós introduzimos... Desculpa, deputado, é o 49, é o da cota. É o da cota para pessoas negras, indígenas, quilombolas, em cargos comissionados. É o 49 da pauta. Presidente... 49? O meu está como... Estou diferente. Esse 40... Eu queria me escrever para falar no 49, por favor. Posso falar? Lógico, deputado Luz Paulo. Presidente, existe uma lei de cotas que vem sendo cumprida. E, quando não cumprida, se vai à justiça, se suspende o concurso, etc., etc. Mas, nesse caso, não é para o concurso. Nesse caso, é uma cota para cargo e comissão. Sim, querido, mas, olha só. Existe uma lei de cotas. Volto a dizer, o concurso. Se você quer aplicar a lei de cotas para cargo comissionado, um, se você tentar modificar a lei geral das cotas, me parece mais pertinente do que você querer legislar, porque você está invadindo a competência de cada poder. Eu até concordo com a V. Exª, mas a lei que a V. Exª se refere, a emenda, é exclusiva de concursos. Eu sei, querido, mas por que você não pode emendá-la? É uma técnica legislativa. Eu entendo a V. Exª. Ele preferiu fazer uma lei apartada. Sim, mas, enfim, eu não estou discutindo a preferência dele. Estou discutindo se essa hipótese de mérito inegável vai prevalecer como constitucionalidade. Essa é a minha questão. Porque o mérito é indiscutível. O mérito é indiscutível. é porque não estava na minha pauta. Eu não sei se ele discrimina todas as possibilidades. Vamos lá. Espera aí, meu jovem. Bom, presidente, eu acompanho o parecer original pela transformação e indicação. Deputada Célia. Aqui tem indígenas, pessoas negras, indígenas e quilombolas. Mas não tem, por exemplo, a mulher. Então, a gente podia também, se vai legislar sobre isso, podia legislar de forma mais ampla. Mas, V. Exª está sugerindo manter nessa lei dele, nessa iniciativa dele, ou fazer uma alteração? Olha só, é que esse projeto, para mim, não estava em pauta. Eu gosto do tema. Eu sei disso. Eu guardo o tema. Eu quero ver se pode modificar a 6067, de 15, de 11, que é a lei das cotas, ou se essa mereceria seguir com uma redação que também fosse abrangente para definir todas as cotas possíveis, inclusive mulher. E a única alternativa para me aprofundar esses estudos era se, V. Exª, me desse vista por uma sessão. Não, dou sem problema. Mas eu posso fazer um outro encaminhamento, a V. Exª? Pode não. Na verdade, a V. Exª tem razão. Tem a lei 6067, que é a lei de cotas atinente ao concurso. As sugestões que V. Exª estão fazendo são pertinentes. Como o autor, o professor José Mar, ele é muito reservado no sentido de, ao longo de um ano e meio, pontualmente, ele fez cargo em algum projeto que é atinente à pauta dele e tal. Como já há dois votos pela constitucionalidade, eu não troco o meu voto pela inconstitucionalidade, que é o fundamento na inconstitucionalidade que você quer um pensamento divergente de V. Exª. Se V. Exª puder, é seguir o voto divergente pela constitucionalidade de tanto deputado Mink que deputado Serafine, o projeto vai seguir, vai a plenário, V. Exª pode fazer as adaptações necessárias e vai voltar a uma discussão de mérito profunda. Perfeito. Ok. E, eventualmente, até a realização de uma audiência pública sobre a matéria, acho pertinente, deputado Mink, que é... Inclusive, chamar a defensoria... É, que é... V. Exª é o presidente da comissão de... Não, ele é cumpra-se. Não, não é... Não, de preconceito... Eu sou visto, o presidente é o próprio professor José Márcio. Então, pode sugerir ao autor, deputado Serafine, de fazer a CCJ com ele, como o tema está na CCJ, de fazer uma audiência conjunta da CCJ com a comissão do deputado professor José Márcio, porque aí é um tema polêmico sobre o aspecto ideológico e tudo mais, mas, pelo menos, está superado. Eu mantenho o voto pela inconstitucionalidade, que é o que eu sustento, mas já tem dois. Agora, o terceiro dá mais vigor ainda. Se vossas excelências concordarem, a gente encerra a votação dessa forma. Então, o voto do deputado Luiz Paulo pela... 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 constitucionalidade, e aí criou aqui o deputado Mink, o deputado Serafine, deputado Luiz Paulo III, e o deputado Cozolino, deputado Serafine, pelo voto original. Vou ter que dar o voto de Minerva aqui, vou dar o voto pela inconstitucionalidade, mas registrado... Vossa Excelência, hoje está me nervando... Me nervando. Presidente... Me nervando com democracia. Com democracia. Não, há uma diferença entre me enervando e me nervando. Me nervando é repetidamente... Decidindo. Decidindo por Minerva. Deputado Luiz Paulo. Eu gostaria de que o Excelência pudesse me dar vista no projeto de minha autoria, o número 48. Eu só... Só foi para o 49, eu não tive a oportunidade de falar no 48. Deixa eu só proclamar o resultado desse, então. A gente vai para o 47, para o 48, tá? Então, proclamado o resultado por um, dois, três, quatro, votos a três. Venceu, ofereceu pela inconstitucionalidade, concluindo pela transformação em indicação legislativa, registrado os votos da constitucionalidade. Passo, então, ao 47 ou 48. Vou ao 47, que é o pedido do deputado Serafini. Projeto de lei 1348 de 23, de autoridade do deputado Yuri, que dispõe sobre reajuste do valor de aluguel social no estado do Rio de Janeiro. O parecer original é pela inconstitucionalidade, concluindo pela transformação em indicação legislativa, não simples. Foi, inclusive, um acordo com a assessoria do deputado Yuri. Mas o deputado Serafini tem uma discussão a fazer, vou passar a palavra ao deputado Serafini. O projeto tem um problema de redação, precisava ser corrigido, porque você vê que falta uma palavra, fica o poder executivo a reajustar. Então, eu dei o parecer pela constitucionalidade com emenda, transformando em autorizativo, para que seja, fica o poder executivo autorizado a reajustar o valor do aluguel social. Hoje, essa questão do aluguel social, ela só está sendo definida por decreto. Então, ter uma legislação que faz referência, mesmo uma legislação autorizativa, acho que é um mérito do deputado Yuri, porque é uma questão que, infelizmente, é central no Estado do Rio de Janeiro. Todo ano, praticamente, a gente tem a necessidade do uso do aluguel social sem ter uma legislação que trate sobre o tema. Então, é uma legislação pontual, autorizativa, mas acho que é positiva. Então, fazer aí essa constitucionalidade com emenda. Na verdade, a gente entra naquela discussão se isso é matéria de um projeto autorizativo e é, obviamente, pertinente a fala do deputado Serafini. Primeiro, para corrigir o texto, botando autorizativo desde o artigo primeiro, aí teria que alterar o artigo segundo também e a emenda. Mas o fato é o seguinte, a gente cai naquela discussão se isso seria matéria de autorizativo ou de indicação, porque, por óbvio, o Produto Executivo já está autorizado a proceder aqui e obrigado, inclusive, a fazer os reajustes. mais pertinente e sei que é uma pauta, uma bandeira de luta do mandato do deputado Iuri. E aí fica aqui agora a indagação ao colegiado, se a gente mantém como indicação legislativa ou se a gente transforma agora em autorizativo. Aí gostaria de ouvi-los, deputado Luz Paulo. Mais uma vez, nós vamos autorizar o Executivo a fazer o que ele já pode fazer. E, evidentemente, ele tem que publicitar o reajuste e ele publiciza por decreto. O mal é quando ele não o faz, porque vai arranjar o problema para quem está sem poder fazer a escolha, porque o acidente aconteceu morando naquele imóvel. Então, é aquele negócio. Projeto autorizativo e indicação legislativa é a mesmíssima coisa, é mais do mesmo. Porque autoriza o governo a fazer alguma coisa, ele vai fazer se ele quiser. Agora, a questão que no artigo 1º, se a V. Exª me permite, ele fixa um valor em reais, não faz nem a menção ao FI, a taxa de referência. E a gente tem tido aqui o entendimento da não fixação num valor em reais, mas sim numa unidade de referência, no caso aqui nosso, tem que reajustar o mesmo. Tem que fazer a alteração de qualquer forma. É, porque aí, o presidente, tem a invasão de competência, porque está entrando nos recursos. Então, eu acho que o voto, apesar do esforço do deputado Serafine, a matéria diz, dispõe sobre reajuste. O esforço do deputado Serafine é para transformar autorizativo. Então, eu acho que o deputado Iuri, ele quis pautar o tema para a discussão. Como eu não vejo nenhuma oportunidade, nenhuma diferença, do seu ponto de vista pragmático, em TIS ou TIL, e aí não seria TIS, teria que ser TIL, e autorização legislativa, vamos manter o voto do Serafine, e ele tira esse valor daí. Posso fazer um encaminhamento aqui? Eu sou o relator original da matéria, passar a relatoria para a Vossa Excelência, e aí a Vossa Excelência fica com o compromisso de fazer essas alterações todas aí, de mudar a emenda, mudar o corpo, mudar o... e mudar o artigo 2º também, tornando e tirar o valor nominal de 1.080 e colocar o FI, e fica até uma questão que fica contraditória, porque a partir do momento que você transforma em um FI, o reajuste já está automaticamente indexado, então não precisa de indexador. Vou refazer. É, se você puder refazer de cabo a rabo, e a gente dá a pauta aí, que eu sei que é uma pauta do mandato, deputado Iori, legítimo, e aí, sob o ponto de vista político, eu acho que tem mais peso ser autor de uma lei do que ser autor de uma indicação. Verdade. Então, eu vou passar a relatoria aqui, deputado Mink. Muito rapidamente, sobre esse tema aqui. Vamos proclamar o resultado desse aqui, então? Primeiro. Então, eu passei a relatoria para o deputado Serafini, que deu o parecer pela constitucionalidade com emendas. Em encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam a permaneção como estão, aprovado. Vamos ao... Pela ordem. Presidente. Pela ordem. Tem a do deputado Luiz Paulo, 48. A de vossa excelência, que projeto é? Não, não. A minha é diferente. É o seguinte, é uma proposta de procedimento que vai poupar muita vida dos nossos deputados da CCJ e também da vossa assessoria. Estou me referindo a isso aqui. Porque, como a gente vota em bloco e faz o destaque, porque a gente não pode também assinar em bloco e destacar o que você não concorda. Porque, veja bem, nós votamos 80 projetos, então tem que assinar 80 vezes. Abra a divergência. A assessoria, ela pega 80 assinaturas de sete deputados. 1h23, vamos fazer esse debate depois. Tá bom, eu proponho outro dia. Concordo, em vista do adiantado. Mas só para pensar... Por mais inusitado, acompanhe o deputado Serafine. Mas depois a gente volta a isso, porque, olha o sofrimento, são 70 vezes sete, 500 assinaturas que a assessoria tem que coletar. Por que a gente não vota? Bom, fica para outro dia. Deputada Gerônica. Eu vou pedir licença, eu vou ter que sair da reunião da CCJ, mas os meus pareceres... Deputada Gerônica, a gente tem desculpa, porque a gente avançou muito já. Você cumpriu o horário. Porque os meus pareceres podem ser lidos, estão todos aqui. Agora a gente vai só finalizar a votação em bloco. Deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, eu queria pedir que o senhor me desse vista do meu projeto 48, porque a emenda não está de acordo com o corpo do projeto. Porque eu não estou associando a gratuidade à doação de sangue, o que levaria à inconstitucionalidade. Eu estou querendo, simplesmente... Então, a excelência não quer enfrentar a gente a doar a inconstitucionalidade, eu me comprometo a fazer as alterações que a excelência já fez. Também, porque, na verdade, eu estou querendo regulamentar nos espetáculos, como já houve, que foi um grande sucesso, em que condições você... Não é a fazer a vinculação, até porque... Então, eu sou o relator, né? Eu vou retificar o parecer pela constitucionalidade... Aí, vou botar aqui, deputado Luiz Paulo, com emendas. E aí, a excelência... Doutora Gabriela e Fernando ajustam o texto. Então, vou retificar o parecer aqui do 48. Projeto de lei 1632 de 23, de autoria do deputado Luiz Paulo, que dispõe sobre a obrigatoriedade de ingressos para doadores de sangue em eventos apoiados pelo poder público. o parecer retificado é pela constitucionalidade com emendas. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Agora sim, vamos à votação em bloco, obviamente, ressalvados esses projetos que a gente já enfrentou. Senhores que aprovam a votação em bloco... ... ... ... Senhores que já está aprovada a votação em bloco, vamos votar, então, o bloco, incluir os três blocos, que aí a gente vai do 46 ao 64, ressalvados, por óbvio, os projetos que a gente já fez a votação aqui individualizados. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, senhores que aprovam os pareceres originais. Senhores que... Eu vou retirar o 59, que o parecer é pela juridicidade, ele foi tirado do bloco. Então, chamar os trabalhos à ordem, a gente está votando o bloco, retirados os projetos que a gente votou anteriormente, quais sejam, 47, 48, 49, e retirado o 59, que a gente vai votar isolado, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam os pareceres originais, permaneçam como estão, aprovados. Vou ao 59 da pauta, projeto de relatoria do deputado Luiz Paulo, projeto de lei 2472 de 23, de autoria do deputado Felipe Soares, que declara o município de Pati do Alferes como a capital do tomate. Parecer, deputado Luiz Paulo, do 59, é pela juridicidade, não é, deputado Luiz Paulo? Pela juridicidade, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. É um dos municípios mais festejados aqui na Assembleia Legislativa. Esse voto o deputado... O Eurico Júnior. O deputado Eurico veio despachar pessoalmente com o deputado Luiz Paulo e fez esse voto pelo deputado Luiz Paulo. Afinal, ele criou aquela famosa quinta-feira, como é que era? Quinta sem lei, era dele. Saudade da quinta sem lei. Vamos reativá-la, pô. Tem aqui a sala da CCJ, no 17, que pode ser anfitriana. Não, só pode ser em gabinete. Ah, só pode ser em gabinete. Está certo. Então, agradeço a presença de todos. Está encerrada a sessão. Parabéns pela qualidade da discussão. Perdão pelo avançar, mas foi produtivo. Encerramos a pauta, embora tenhamos deixado a pauta extraordinária, mas a gente retoma na próxima sessão. Obrigado a todos. Está encerrada a sessão. Obrigado, deputado Cosolino. Você que manda, pô. Obrigado, deputado Cosolino.